Olá galera, desculpa, eu tô meio surdo assim gravando vídeo, poçando ali, o mato tá um pouco molhado ali, espirra tudo na gente, não é fácil não, então galera, faz uns 30 dias, eu plantei o açafrão aqui, aí eu vou mostrar pra vocês como ele tá bonito, olha aí galera, o samba de dica que eu mostrei, olha como ficou esse açafrão aqui, top né, hein, olha aí, é um santo remédio isso aqui, viu, aí logo logo já tem açafrão aí, coisa rápida, 30 dias, olha como já tá, a gente tá aqui cuidando, cresce muito rápido, aqui tá faltando um esterco aqui, eu vou ver se eu arrumo um esterco pra colocar aqui, e nas verduras que eu plantei ali, beleza galera, é isso aí, então esse açafrão tá com 30 dias, beleza galera, é nóis, ficam com Deus, até o próximo vídeo, valeu!